A data já faz parte do calendário nacional e foi instituída para abordar a importância da destinação correta de embalagens de agrotóxicos, bem como seu manuseio. Foi justamente trabalhando esse propósito que a Agência de Defesa Sanitária, AgroSilvo, Pastoril de Rondônia e Daron realizou um dia de campo diferente, este destinado a crianças e adolescentes. Valeu a pena, porque é bom ter vindo para a gente saber mais, para a gente entender mais das coisas, por isso a gente está aqui hoje, dia nacional do campo. Foi muito divertido vir aqui. Nós estamos vivendo aqui uma época em que se fala muito de ambientalismo, de consciência ambiental e nós como defesa sanitária, nós temos realmente um papel muito importante de levar ao conhecimento de todas as pessoas e principalmente das novas gerações essa importância ambiental. E você aplicar agrotóxicos de maneira adequada e descartar essas embalagens vazias também com consciência e respeitando a legislação é realmente algo muito importante. O dia de campo foi realizado em um espaço no bairro Cidade Alta, para facilitar a vinda das crianças do quarto e quinto ano das escolas públicas municipais de Rolim de Moura. Aqui eles acompanharam de três a quatro estações, trazendo informações relevantes acerca da importância do campo limpo. Isso está sendo colocado para incentivar as crianças, que são o futuro do nosso Brasil, para que eles consigam ter a consciência do uso correto de agrotóxicos, da proteção que eles têm que ter e qual o fim utilizado para a embalagem. E dentre as estações, uma arrancou gargalhadas dos participantes, o Teatro de Fantoche. Com a participação dos agentes da agência Idarom e dois personagens diferentes, porém comum no dia a dia do campo, a mensagem com certeza foi bem transmitida. Nós estamos trabalhando nessa ideia já tem um ano, nós queríamos trabalhar, como nós estamos fazendo hoje, com estações. Então nós definimos quais seriam essas estações e o que seria abordado em cada uma delas. Como nós queríamos falar sobre legislação, que é um tema muito mais difícil de ser trabalhado com criança, ao invés de optarmos por estar expondo aqui que no artigo tal se diz isso, aquilo, a gente optou por fazer uma forma dinâmica, onde nós pudéssemos estar passando para as crianças, assim, de uma forma divertida, onde elas pudéssemos participar, a respeito da legislação de agrotóxicos. Então nós fizemos fazer esse fantóxico. Bom, a gente quis usar, assim, o tomate é uma cultura que vai muito agrotóxico, né, e às vezes os produtores usam indiscriminadamente, né. Então a gente utilizou a cultura do tomate mais por causa desse fator, né, que vai muito agrotóxico no tomate, e a vaca é um animal que quase todas as propriedades rurais tem hoje, né. Então, assim, esse teatro tem que haver bastante interação, porque não adiantaria nada, às vezes, a gente colocar aqui, vamos dar um exemplo de uma soja, né, que já existe no nosso município, mas não com larga escala, né, não é um alimento, assim, que o pessoal tem o costume de ter corriqueiramente a sua mesa, né. Já o tomate, não, o leite também, né, praticamente todo dia a gente está tomando em um copinho de leite. Instituída no calendário brasileiro em 18 de agosto, o Dia Nacional do Campo Limpo foi criado em abril de 2008, e desde a primeira edição, mais de 600 mil pessoas já participaram dessa data em todo o país.